Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender 01 sempre foi ela, 02 você Então para de falar que ela é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau, para de falar que ela é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau, para de falar que ela é seu Marido dos outros não é presente de Deus Eu rezo por você que não pode gostar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre fui ela, zero dois você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Falou garota do YouTube Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no meu canal Tchau 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 Tchau